O verbo to be é um dos verbos mais conhecidos a nível de aprendizagem da língua inglesa. Mas, apesar de ser tão conhecido, ao mesmo tempo, ele é o verbo que mais dor de cabeça dá. Gostarias de saber conjugar o verbo to be sem algum problema? Então vem conosco! Olá a todos, espero que vocês estejam bem hoje. Está no ar a turminha, o programa da turminha do teacher Eric, aqui onde você e os da sua casa tinham a oportunidade de crescer a nível da língua inglesa. Este programa é patrocinado pela cozinha dos doces e salgados, que é a Kitchen Perla, uma cozinha sensacional e também pelo Jardim da Edna, que é um centro infantil. Muito obrigado pelo apoio aí. Não esqueçam-se de fazer uma visita ali nas nossas páginas, nas redes sociais, no Facebook e no YouTube, pesquisando por Eric Classe, a turminha do teacher Eric. Deixem lá os vossos comentários, deixem lá as vossas perguntas, as vossas questões, quais são as vossas dúvidas, que aulas vocês gostariam de ver aqui no programa. Deixem as vossas sugestões lá no programa. A aula de hoje nós vamos falar daquele que é a dor da cabeça de todo mundo, de todo mundo que vem aprendendo a língua inglesa, que é o verbo to be. Mas essa aula vai ser muito diferente. Nós vamos ajudá-lo a dominar por completo esse verbo. E para hoje, como sempre, eu tenho a minha querida convidada, Missy Van Troya. Missy Van Troya, how are you? I'm great, teacher. I'm very good. And teacher? Me too. Welcome. Okay. How was the weekend? Coming before the weekend. It was good. Good. Very good. I'm very happy. Okay. Okay, very good. Então, já usou o álcool gel desde manhã? Já. Acredito que já. Vamos dar a linha. Mostrou o pessoal de casa que é importante, é muito importante, usar sempre o álcool gel. Missy Van Troya, please take. Really, teacher. Yes, okay. Okay. É muito importante o pessoal de casa usar o álcool gel. Não estamos a manter o princípio de distanciamento social. É muito importante que se faça isso. No caso de não tiver a manter o distanciamento social, é importante que use sempre a máscara. Okay? The mask. Wear the mask. Use sempre a máscara. É muito importante. Missy Van Troya. Na aula de hoje, nós vamos falar do verbo to be. Sério? Exato. No processo de aprendizagem da língua inglesa, como é que foi quando se deparou com o verbo tudo aí pela primeira vez? Foi estranho. Foi estranho. Normalmente, quando vamos ao curso de inglês, é o primeiro verbo que nos abre a mercado. E é que ela tem que decorar as formas e muito mais, decorar o passado. Com o tempo só, é que fui aprendendo bem perto. E infelizmente, ainda há o ensino de memorização. Infelizmente, ainda nos deparamos com o ensino de memorização, onde o aluno tem que memorizar os conteúdos. Mas, que tal, de hoje em diante, passares a dominar o verbo to be, sem ter-te memorizado? O que é que achas? Realmente é uma grande ideia. Uma grande ideia, não é? É uma grande ideia. Muito bem. Por que é que nós vamos falar sobre o verbo to be hoje, pessoal de casa? Por que é que nós vamos falar sobre o verbo to be? Na aula anterior, nós vimos que, para mudar qualquer verbo em inglês, nós precisamos conhecer os auxiliares de cada tempo. Nós aprendemos os auxiliares do presente, pretendo do futuro, condicional. Por que é que, nesta aula, é importante que nós nos ensinamos como conjugar o verbo to be? Porque o verbo to be, diferente de todos os verbos em inglês, ele é um verbo particular, independente. Já vimos que a maior parte dos verbos em inglês, ele depende dos auxiliares para serem transformados num verbo desejado. Mas o verbo to be tem uma coisa muito particular. Ele não usa os auxiliares dos dois tempos, do presente e nem do pretérito. Coloque bem em mente isto. É um particular do verbo to be. São quatro tempos e cada tempo tem seus auxiliares. O verbo to be não usa os auxiliares do presente nem do pretérito. É a primeira coisa que nós devemos entender nisso, Antônio. Sim. Se quisermos dominar o verbo to be, esta é a primeira coisa que devemos entender. Que o verbo to be não usa os auxiliares do presente nem do pretérito. Ok? Então, quer dizer que aqui os auxiliares podemos usar com os outros verbos, do menos com o verbo to be. Exato. Mas estamos a falar apenas dos auxiliares do presente e do pretérito. Quer dizer que com o verbo to be, nós continuamos usando os auxiliares do futuro e do condicional, menos do presente e do pretérito. Se quisermos dominar o verbo to be, esta é a primeira informação que devemos reter. Qual é a primeira informação? Que o verbo to be não usa os auxiliares do presente e do pretérito. Exato. A pergunta é, por que o verbo to be não usa os auxiliares do presente nem do pretérito? Sim, Victor. Por quê? Muito bem. Vamos responder essa questão. O verbo to be tem os seus próprios auxiliares, tanto para o presente como para o pretérito. Se dominares cada um dos seus auxiliares, vais conseguir conjugar o verbo to be sem nenhum problema. Falando então do presente do verbo to be, vamos começar com o presente do verbo to be. Quais são os auxiliares do verbo to be no presente? Os auxiliares do verbo to be no presente são o verbo to be. O verbo to be. Inglês Guidebook, mencionar que a Missy Van Trooyer tem este manual em PDF no seu telefone. Ok, Missy Van Trooyer, está sem o último usar este manual em Inglês Guidebook? Sim, já se faz para baixo. Ok, sensacional, muito bom. Então, vamos falar agora do presente do verbo to be. Como a Missy Van Trooyer já mencionou, os oscilhais do verbo to be para o presente são am, is, are. São três auxiliares. Se conheces estes três auxiliares, consegue-lhes conjugar o verbo to be no presente. Depois de conhecer os auxiliares do verbo to be para o presente, qual é o segundo passo a ser dado? O segundo passo a ser dado, Missy Van Trooyer, é saber com que pronomes pessoais eu devo usar cada um destes auxiliares. São três auxiliares. Am, is, are. Ok? E os pronomes pessoais nós temos, né? Are you, he, she, it will you, they? Com que auxiliar eu uso cada um dos pronomes? Eu vou fazer essas perguntas na Missy Van Trooyer. Missy Van Trooyer. Sim. O auxiliar am, é usado com que pronome? O auxiliar am, é usado com o pronome da primeira pessoa, I. Pessoal, muita atenção. Então, é exatamente, é mesmo isso aqui. Muita atenção. Então, sempre que quiseres conjugar o verbo to be na primeira pessoa, I, tens de cruzar este auxiliar, o am. E o you, com que auxiliar eu uso? O you. Com o pronome da segunda pessoa, o pronome da segunda pessoa. Não, com que auxiliar eu uso o pronome you? O you eu uso com o auxiliar are. Sensacional. E os pronomes da terceira pessoa, o he, she, it, usa o que auxiliar? Is. Muito bem. E os do plural, will you, they? Qual é o auxiliar? Are. Sensacional pessoal, prestem atenção. Então, já agora que sabemos que cada auxiliar é usado unicamente com um grupo de pronome pessoal, prestem atenção. Agora, depois de aprender os auxiliares do presente, com que pronome nós devemos usar? Qual é o terceiro passo a ser dado? Nisso, vamos trabalhar. Já aprendemos hoje os auxiliares. Com o pronome dos auxiliares. Ok. Com o pronome dos auxiliares. Agora, eu posso acertar o pijer. Hã? Qual é? A junta do pijer. Ok. Quais são as formas de conjugação que existem? As formas são a forma afirmativa, negativa, negativa. A interrogativa, afirmativa e a interrogativa, negativa. A interrogativa, negativa, não é? São quatro formas. Depois de saberes os auxiliares do verbo tubo e do presente, saberes com que pronomes devemos usar cada auxiliar, o terceiro passo a ser dado é saber qual é a posição destes auxiliares nas formas, nas quatro formas. Na forma afirmativa, qual é a posição do auxiliar? E a mesma coisa, não é? Ah, sim. Na forma afirmativa, a posição do auxiliar, o auxiliar fica antes do pronome. Antes? Não. Não, depois do pronome. Depois do pronome. Vem primeiro o pronome. Sim. Depois vem o auxiliar. Sim. Depois vem o auxiliar. Ok. Os auxiliares são and is are. Então, tu dizes primeiro o pronome pessoal, depois dizes o auxiliar. O auxiliar. Ok? Sim. Se eu tiver, por exemplo, no pronome I, eu digo primeiro I, e depois o auxiliar do I, que é o? É. Ok? Primeiro eu digo o pronome you, e depois digo o auxiliar do you, que é? Ah. Exato. And si, me, indian. Na forma afirmativa, atenção, na forma afirmativa, primeiro vem o pronome, depois o auxiliar. E na forma negativa, vice-pantória, o que é que nós fazemos? Ah, a mesma coisa. Primeiro vem o pronome, depois vem o auxiliar. E? E o not. E o not. E o not. Pessoal, às vezes, caímos no erro de dizer, de usar o auxiliar do presente negativo, que é o don't, com o verbo to be. Vamos realçar aqui. O verbo to be não usa os auxiliares, nem do presente, nem do pretérito. Na forma negativa, se fosse um outro verbo, nós usaríamos o don't, não é? Sim. Mas para o verbo to be, nós usamos o verbo de negação, not. Primeiro vem o pronome pessoal, o auxiliar, e depois a negação, o not. Tá? Então, já falamos da forma afirmativa, vem primeiro o pronome, depois o auxiliar, na forma negativa, acrescentamos apenas a negação, que é o not. E na forma interrogativa, afirmativa? Na forma interrogativa, afirmativa, o auxiliar vem com o pronome. Exato. É o inverso. Quer dizer, se na forma afirmativa eu digo, I am, na forma interrogativa eu direi? Am I. Exato, o inverso. E na forma interrogativa negativa? Na forma interrogativa negativa, primeiro vem o auxiliar, depois vem o pronome e depois vem a negação. Exato. Então, os passos para você conseguir conjugar o verbo to be são, primeiro, saber o auxiliar do tempo. Para o presente, nós temos três auxiliares. Quais são, Missy Pantroel? Am, is, you are. Segundo passo, saber com que pronome devo usar cada um dos auxiliares. Ok? Missy Pantroel, gostaria de mencionar, né? Que pronome devo usar com cada um dos auxiliares? Am, is, you are. O N nós usamos com o pronome I, o auxiliar R nós usamos com o pronome you e com os pronomes we, you, they, também. E o is nós usamos com os pronomes da terceira pessoa, he, she, is. Ok, esse é o segundo passo. O terceiro passo e o último é saber a posição destes auxiliares, nesse caso o N, is, are, a posição deles nas quatro formas da conjugação que há. Na forma afirmativa vem primeiro o pronome pessoal e depois o auxiliar. Na forma negativa acrescentamos apenas a negação not. Na forma interrogativa em o inverso, vem primeiro o auxiliar, depois o pronome. E na forma interrogativa negativa acrescentamos simplesmente o not, que é a negação, na forma interrogativa. Desse jeito nós conseguimos conjugar o verbo to be no presente sem ter que decorar. Missy Pantroel, depois dessas explicações nós estamos realmente capazes de conjugar o verbo to be. Não achas? Sim. Então, vamos conjugar o verbo to be? Podemos. Podemos, né? Na forma afirmativa como é que fica o verbo to be? I am, you are, he is, she is, if is, we are, you are, they are. Muito bem. Todos os dias vai a verbo to be. Várias pessoas saem dos seus aposentos com o objetivo de conseguir algo melhor. Mas, a concretização deste objetivo não tem sido fácil. Diariamente, vemos homens, mulheres, jovens, crianças e até idosos na luta pela sobrevivência. E esta luta acaba muitas vezes por deteriorar a saúde e até mesmo a vida dessas pessoas. A correria começa tão logo que saímos de casa, a luta para conseguir um lugar nos transportes coletivos acaba por deixar cansado ou fadigado o funcionário que se dirige ao seu local de trabalho e antes mesmo de exercer a sua função ou terminar o seu expediente. A vida também não tem sido fácil para os comerciantes informais e vendedores ambulantes. Estes são vistos diariamente nos becos, esquinas, ruas e avenidas das cidades do nosso imenso país. Tudo isso e muito mais você vai poder acompanhar brevemente no Azul TV. A vida também não tem sido fácil para os comerciantes do nosso imenso país. Desde que eu entrei para a área de classe, eu tenho aprendido inglês de vários métodos e bandeiras bem divertidas. Eu e os meus irmãos temos participado nas aulas de inglês de TTR que são educativas e nós gostamos muito. Olá a todos, espero que vocês estejam bem hoje. Daqui quem fala para vocês é o Teacher Eric. Sejam todos bem-vindos à turminha do Teacher Eric, onde você e os da sua casa têm a oportunidade de crescer a nível da língua inglesa. Só que dessa vez será bem diferente. Eu invadirei a vossa telinha às segundas, 4h e 6h às 14h na Azul TV, na posição 246 da TV Atal. Aguardem-me tudo. Welcome back! Sejam bem-vindos de volta à segunda parte do programa do Mio do Teacher Eric. No programa de hoje nós estamos a falar sobre a conjugação do verbo to be, como torná-lo independente na conjugação do verbo to be. E hoje estou em uma conversa com a Missy Van Trooyen. Hello! Missy Van Trooyen, welcome back! Seja bem-vinda de volta, ok? Missy Van Trooyen, a tua imagem está diferente. Essa make-up... É a sua realmente, não é? Ok, eu gostaria de agradecer a Elisa Luiz Santos, que é uma profissional em make-up. Se vocês gostariam de ter make-up, de fazer um curso particular de make-up, talvez tenhas um evento, pedido, seja qualquer que for, ligue para esse terminal para solicitar o serviço da Missy Elisa Luiz Santos. Os dois terminais são 992, 50, 20, 49, 944, 53, 76, 96. Vai ficar assim, bonita, que nem a Missy Van Trooyen. Yes! Gostaste? Yes, eu gostei. Sensacional! Então, na primeira parte, estavas a conjugar o verbo to be no presente, com os auxiliares. Agora podes fazer a conjugação do verbo to be na forma negativa, ok? Conjugaste na forma afirmativa, agora na forma negativa. E deixa eu me perguntar, Tietchan, na forma negativa, primeiramente o auxiliares depois do pronome, depois da partícula negativa, então, penso que seria assim. I am not, you are not, he is not, he is not, he is, she is, he, she, it, is not, we, they are not. Sensacional! Lembrar pessoal que nós estamos na conjugação do verbo to be no presente, onde nós temos três auxiliares, o am, o is e o are, cada um destes auxiliares é usado unicamente com um pronome pessoal, o am com o I, o is com o he, she, it, o are com os outros pronomes pessoais. Estamos a falar do you, do singular, o will you, they, do plural, ok? Por isso é que a Missy Van Trooyen conseguiu fazer isso. Se perdeu alguma coisa, claro, está a chegar agora, não se preocupe, esta aula vai estar disponível no meu canal do YouTube, eu sou pesquisar, Eric Klaasso, a termínia do teacher Eric, porque nós vamos venho continuar. Já estamos na forma interrogativa afirmativa. Missy Van Trooyen, diga lá ao pessoal na casa como fazer para conjugar o verbo to be na forma interrogativa afirmativa. Para conjugar o verbo to be na forma interrogativa negativa, primeiro temos que... Interrogativa afirmativa. Afirmativa. Na forma interrogativa afirmativa, primeiro temos que saber a posição do auxiliar. Na forma interrogativa afirmativa, o auxiliar fica numa posição antes do pronome. Na forma? Interrogativa. Eu tenho que deixar claro, na forma interrogativa afirmativa. Na forma interrogativa afirmativa, o auxiliar fica antes do pronome. Nesse caso seria am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? Sensacional. E na forma interrogativa afirmativa. E na forma interrogativa negativa, é só que entendemos a partícula not. Ok, o verbo de negação, né? O verbo de negação. Então, pode conjugar, por favor. Nesse caso, am I not? Exato. Are you not? Is he not? Is she not? Is it not? Are we not? Are you not? Are they not? Sensacional. Thank you very much, Miss Vantoya. Sensacional. Então, é assim que nós aprendemos a conjugar o verbo to be. Não decora o verbo to be. Só precisa saber três coisas fundamentais. Primeiro, qual é o auxiliar do verbo to be? Se for no presente, o verbo to be tem três auxiliares. Am, is, are. Ok? E cada um destes auxiliares, o segundo ponto é que tens que entender que cada um destes auxiliares é usado unicamente com um pronome. O am com I, o is com he, she, it, were com os outros. Estamos a falar do you do singular e o will you tem. Não precisas decorar. O terceiro ponto é que precisem saber a posição destes auxiliares nas formas. Na forma afirmativa, o pronome vem primeiro, depois o auxiliar. Na forma negativa, acrescentamos simplesmente o adverbo de ligação not. Na forma interrogativa, é o inverso. O auxiliar vem primeiro, depois o pronome. Na forma interrogativa, negativa, acrescentamos simplesmente o not. Por isso, nós nem para fazermos aqui um resumo, o bispo da Troia. Eu irei a conjugação que vais repetir, ok? I am, I am, you are, you are, he, she, it is, we, you, they are. Na forma negativa, I am not, you are not, he, she, it is not, we, you, they are not. Na forma interrogativa, eu vou trocar o inverso. Vou usar primeiro o auxiliar, não é? Então, será assim. Am I, am I, are you, are you, ok? Nesses pronomes, a terceira pessoa pronuncia cada um deles de forma particular, ok? Individual. Is he, is she, is she, is it, is it, is it, ok? Are we, are we, are you, are you, are they? Na forma interrogativa, negativa, ficará desse jeito. Am I not, am I not, are you not, are you not, is he not, is she not, is she not, is it not, is it not, are we not, are we not, are you not, are they not? Agora, uma pergunta, Missy Pantolian, há mesmo necessidade de decorar o verbo tibi no presente? Não, não há. Qual o segredo? O segredo é aplicar, até enquanto essas regras que a Tietchan apresentou hoje, de primeiro, quando nós quisermos conjugar o verbo, procurar saber quais são os auxiliares e depois as formas de conjugação para saber em que posição nós vamos usar os auxiliares. Sensacional. Agora vamos então, thank you very much, Missy Pantolian, thank you very much. Thank you very much. Ok, thank you. Agora vamos então passar para o pretérito do verbo tibi. Lembra é que nós conhecemos que o verbo tibi, ele usa apenas os, não usa os auxiliares nem do presente e nem do pretérito. E já conseguimos entender por que o verbo tibi não usa os auxiliares do presente. Porque ele tem seus próprios auxiliares para o presente. Agora vamos então passar para o pretérito. Missy Pantolian, conheces os auxiliares do verbo tibi para o pretérito? Sim, que eu conheço. Quais são? Os auxiliares do verbo tibi para o pretérito são was e were. Sensacional. Este é o primeiro passo. Saber quais são os auxiliares. Já sabemos. Was e were. Agora, o segundo passo é saber com que pronome eu uso cada um dos auxiliares. Sim. Então, Missy Pantolian, com que pronome eu uso o auxiliar was? Was usamos com o I, o he, she, you, it. E were usamos com o you, were, you, we, e o they. Sensacional. Sensacional. Já tens aqui os dois passos. Primeiro, saber os auxiliares. Segundo, saber com que pronome pessoal usar cada um dos auxiliares. E o terceiro, saber a posição dos auxiliares nas quatro formas de conjugação. Afirmativa, negativa. Interrogativa, afirmativa. Interrogativa, negativa. A posição destes auxiliares é o mesmo do presente. A posição dos auxiliares na conjugação é o mesmo. Não muda. Na forma afirmativa, vem primeiro o pronome pessoal e depois o auxiliar. Na forma negativa, acrescentamos simplesmente o not, que é o adverbo de negação. Na forma interrogativa, afirmativa, é o contrário. Primeiro vem o auxiliar e depois o pronome. Na forma interrogativa, negativa, acrescentamos simplesmente no final o not. Missy Pantolian, com essas informações, é possível ou não conjugar o verbo to be? No pretérito, não é? No pretérito. Ok, então como é que fica a conjugação do verbo to be no pretérito na forma afirmativa? I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Sensacional. Na forma negativa... Do pretérito. Não, do pretérito. Do pretérito. Já estamos no pretérito. Do pretérito. Ok. I was not, you were not, he, she, it was not, we, they were not. Sensacional. Para a forma interrogativa afirmativa... Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they? Sensacional. Forma interrogativa negativa... Só um pouco estranho... Was I not, was I not, was I not, was I not, was he not, was it not. Was I not, was I not, was he not, was he not, was it not. Ok, good? Posso repetir, peguei. Pode repetir, isso nem é o problema, mas. Was she not, was he not, was it not, were we not. É necessário um exercício, não é? É necessário. Então, aqui está a conjugação do verbo tubi e do pretérito. Lembre-se, para o pretérito, o verbo tubi tem dois auxiliares, o was e o were. Saber a posição destes auxiliares, nestas diferentes formas, é o que tornará a conjugação mais fácil. Então, vamos juntos conjugar o verbo tubi para o pretérito, desse jeito. Eu falo e eu me sinto, eu repito, ok? I was, embora eu conjugaste muito bem, ok? Congratulations, ok? É simplesmente para o pessoal de casa pegar. I was, you were, which it was, which it was, we, you, they were. I was not, you were not, which it was not, which it was not, we, you, they were not. Agora, forma interrogativa, né? Vamos fazer o inverso. O inverso. Was I? Was I? Were you? Were you? Was he? Was he? Was she? Was she? Was it? Was it? Were we? Were we? Were you? Were you? Were they? Were they? Agora, forma interrogativa, negativa, é só acrescentar o not. Was I not, was I not, were you not, were you not, was he not, was he not, was she not, was it not, were we not, were we not, were you not, were they not. Assim é feita a conjugação do verbo to be no pretérito. Alguns exercícios que o farão dominar o verbo to be é, escreva o verbo to be, a conjugação do verbo to be no caderno, escreva, código, e fica a pronunciar várias vezes. E ao pronunciar, é importante que juntes o auxiliar com o pronome para dar aquele som natural, was I, were you, e assim por diante. Mais importante do que saber conjugar o verbo to be, é entender que, o verbo to be não é simplesmente para ser conjugado, como alguém que está aprendendo inglês como segunda língua, é importante entender que, aprendes a conjugar o verbo to be para falar inglês. E daqui a pouco, vamos mostrar como construir, como dizer frases úteis com a ajuda do verbo to be, daqui a pouco. Então, nós conjugamos o verbo to be no presente, no pretérito. O verbo to be no presente tem os seus próprios auxiliares. Am, is, are. No pretérito também tem os seus próprios auxiliares. Was, were. Na aula passada, nós vimos os auxiliares de cada tempo. Dizer que o verbo to be é independente, não precisa dos auxiliares do presente, porque tem os seus próprios auxiliares. Menos auxiliares do pretérito, não precisa dos auxiliares do presente, porque tem os seus próprios auxiliares. Muito menos dos auxiliares do pretérito, porque tem também os auxiliares do pretérito. Mas ele precisa da ajuda dos auxiliares do futuro e do condicional. Estamos a falar do Will e do Rudo, que coloca os auxiliares, o verbo, no futuro, no caso do Will, e do Rudo, que coloca o auxiliar no condicional. Míssimo Antroia, é importante que isso fique bem claro, não é? Sim. O verbo to be não usa os auxiliares de que tempo? Do futuro. Não? Não, nos auxiliares do presente e do pretérito. Ok. Usa unicamente os auxiliares de que tempo? Do futuro. Futuro e? Condicional. Ótimo, que são o Will e o Rudo, não é? Então, vamos deixar esta tarefa para o pessoal de casa. Conjuga o verbo to be no futuro e no condicional. Não precisamos dar-lo, porque já conheço os auxiliares do futuro e do condicional. Conjuga e envie para nós, tá? Na nossa página no Facebook, Eric Classa, por mim, é do Teacher Eric. Envie para nós a conjugação do verbo to be no futuro e no condicional. Porque as nossas aulas sempre vai me tornar independente, não dependente do professor. Nós não conjugamos o verbo to be no presente e no pretérito, nem? Para lhe mostrar como fazer. Seja independente. Esse é o nosso ponto, né? Nós queremos que você seja independente na aprendizagem e não dependente. Nem de livros e nem de Google Translation. É muito importante. Então, aprenda já. Envie para nós a conjugação do verbo to be no futuro usando o Will. Ok? Só para dar um cheirinho ali no pessoal de casa para entender como é que fica a conjugação do verbo to be no futuro e no condicional. Mísseis Ventura, querias conjugar, por favor, simplesmente no pronomio I, como é que fica no futuro? Sim, Lígia, mas que é uma dúvida. Sim, agora dúvida. Lígia, o verbo to be precisa dos auxiliares, tu usa os auxiliares do futuro e do condicional. Sim. Mas o Will já não é verbo to be, Lígia. O Will não é verbo to be, o auxiliar que coloca os verbos no futuro. O Will, se a pessoa quiser conjugar o verbo to be no futuro, ele dirá I will be, eu serei, eu estarei, Mísseis Ventura. O Will é o auxiliar que transforma os verbos no futuro, para o futuro. A sua série verbo to be, o Will só serve o verbo to be, porque na escola nós estamos acostumados a fazer I will be, you will be, e às vezes é esse bom entendido. Então, breve, assim bem breve, porque já vamos para o nosso intervalo, bem breve, né? Ela mostra ao pessoal como fica a conjugação do verbo to be no futuro, na primeira pessoa, no I. I will be. No condicional, na primeira pessoa. I will be. Ok, então a tarefa do pessoal para esse intervalo já é, conjuga o verbo to be no futuro e no condicional, nas quatro formas que existem, afirmativa, negativa, interrocutiva, afirmativa, interrogativa, negativa. Faça isso e lembre-se, envia para nós na nossa página no Facebook, Eric Classa, com a minha do Teacher Eric, que nós vamos analisar e nós vamos lhe dar um feedback. Por agora, nós vamos então no nosso segundo intervalo e já voltamos. See you! Welcome back! Sejam todos bem-vindos de volta no programa. A turminha do Teacher Eric, aqui onde vocês, na sua casa, têm a oportunidade de crescer a nível da língua inglesa. Hoje estamos a falar, nada mais, nada menos, do que o verbo to be. Já aprendemos a conjugar o verbo to be no presente, no pretérito e também no futuro. Dizer que o verbo to be não usa os auxiliares nem no presente nem no pretérito, porque ele tem os seus próprios auxiliares. E se quiseres fazer uma revisão básica desta aula, podes voltar a ver no YouTube, no nosso canal no YouTube, Eric Classa, com a minha do Teacher Eric. As aulas presenciais já retomaram para o curso de inglês. Para você que deseja fazer o curso de inglês na Eric Classa, não perca tempo. Nós estamos localizados no bairro da Camana, na rua direita do condomínio do BPCE, por detrás da produtora musical Bom Som. Aqui você vai ter a oportunidade então de estudar com os professores da Eric Classa e crescer a nível da língua inglesa. Para mais informações pode ligar, os contatos são estes 991-8817-55 ou 938-55-39-01. Fique ligado, venha aí, aprenda inglês também. Agora, para você que não quer sair de casa, talvez deseja que os teus filhos tenham uma atenção individual. Também pode solicitar o curso de inglês individual ao domicílio. O contato teu mesmo vai ter a oportunidade de ter o Teacher Eric em sua casa. Temos também a aula online usando as plataformas digitais, o Zoom e o Google Meetings. Solicite e vai se juntar então à família da Eric Classa. A minha convidada, como sempre, é a Missy Vandroia. Missy Vandroia, welcome back. Thank you, teacher. Ok? Very good. Para fazer um resumo, para fazer um resumo do que nós estamos aqui a considerar, eu vou lhe fazer algumas perguntas, e já sabe, né? Tem que dar as respostas certas. O que é que tem de diferente o verbo to be? Primeiro, o verbo to be não usa os auxiliares do presente e do perfeito, porque ele já tem os seus próprios auxiliares. Que sensacional. Usa os auxiliares simplesmente do futuro e do condicional. Thank you very much. Esse é o particular fundamental do verbo to be. Portanto, gostaria de me dizer quais são os auxiliares do verbo to be para o presente. Para o presente, os auxiliares do verbo to be são am, are e is. Sensacional. E os auxiliares do perentérico? Was e were. Muito bem. Então, aqui está. Agora, pessoal, prestem atenção. Porquê conjugar o verbo to be? Porquê saber conjugar o verbo to be? Porque o verbo to be é um verbo que domina a língua inglesa por assim dizer. Entenda que o verbo to be em português quer dizer tanto o verbo ser e o verbo estar. É muito fácil, ok? Porquê conjugar o verbo to be? Precisamos entender isso. Porque nós não estamos simplesmente aqui a conjugar o verbo to be para nada. Nós aprendemos a conjugar o verbo to be. É importante que o faças dominar o verbo to be para conseguir formar frases. Para conseguir dizer inúmeras frases. E é o que nós vamos fazer nessa nossa terceira parte. Nós vamos mostrar aqui quatro frases do presente e do pretérito. E ver como nós então podemos transformar estas frases para todas as formas de conjugação. Vamos começar com o presente. Como dizer eu estou com fome em inglês? Eu estou com fome em inglês. I am hungry. Sim, sim, sim. Na verdade, eu estou com fome não existe em inglês. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Muito bem. Eu estou sedém. Porque é o seguinte. É importante dizer isso, Miss Ivandro. Porquê? É importante dizer que há algumas frases que na verdade não existem. Por exemplo, as frases. Eu estou com fome. Eu estou com sede. Eu estou com sono. Estas frases são quantas? Uma, duas, três. E eu estou cansado. Estas quatro frases nós vamos traduzir em inglês usando o verbo tudo e no presente. É importante dizer o quê? Se você forma mal a frase em português, vai acabar formando mal em inglês. Porquê? O português precisa estar da forma correta. E as frases na forma correta são. Estou esfomeado, estou sedento, estou sonolento, estou cansado. Esta é a forma correta de dizer. Então, eu vou perguntar, Miss Ivandro, como é que se diz em inglês? Estou esfomeando. I am hungry. Sensacional. Estou sedento. I am thirsty. Estou sonolento. Health teacher. I am sleepy. I am sleepy. Estou cansado. I am tired. Sensacional. Senão, então, vamos repetir juntos aí com o pessoal de casa. I am hungry. I am hungry. I am thirsty. I am thirsty. I am sleeping. I am sleep. I am tired. I am tired. É realmente útil o verbo tudo e não é? É. Esse verbo tudo e não consegue dizer isso. Agora, como é que perguntas para outra pessoa? Estás esfomeado? Estás sedento? Estás sonolento? Estás cansado? Como é que faz essa pergunta? Eu diria assim, como é que falam? Estás hungry? Estás thirsty? Estás sonolento? 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 Estão todas no pretérito do verbo to be, nós vamos traduzir em inglês. Miss Mantua, eu estava ocupado ontem. Como é que fica em inglês? I was busy yesterday. Sensacional. Verbo to be no pretérito, não é? Sim. Eu estava doente, ou eu estive doente. I was sick. Eu não estava sentindo-me bem. I was not feeling well. É isso ali. Eu estava em casa de manhã. I was at home in the morning. I was at home in the morning. Sensacional. Então, e por que que nós formamos esses exemplos? Dizer que o verbo to be nem simplesmente para ser conjugado e deixar ali. E para aprender realmente, ok? Também, a idade. Dizer a idade. Só para nós mostrarmos o quão útil é o verbo to be. Ao dizer a idade, nós não dizemos só em português. Eu tenho x anos. Porque a idade é um estado. Então, a pessoa tem que dizer, eu estou com x anos de idade e não eu tenho x anos de idade. Por isso é que eu dizer a idade, nós não dizemos com o verbo have, que é o verbo ter, mas sim com o verbo be. I am one years old. Por exemplo, I am one years old. Esse fator é muita tensão que se deve ter aqui, não é? Dizer a idade é com o verbo to be. Como é que fica I am one years old no pretérito? I was one years old. Sensacional. Então, o verbo to be é útil tanto para dizer a idade e como a localização. Onde estavas? Where were you? Onde estavas? Where are you? Ok? É muito importante também. I was at home. I was at a church. I was at a hospital. O verbo to be é realmente muito, mas muito útil. Agora, vamos ensinar uma coisa muito boa. Que é sobre o pronome, a conjugação do verbo to be com o pronome it. Ok? Como é que se diz, por exemplo, está quente em inglês? Está quente. It is hot. It is hot. É muito importante realçar, é muito importante realçar o pessoal de casa o seguinte. Sempre que se deparares em português com frases do gênero, está frio, está quente, está, 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 ou é, é bonito, é lindo, trata-se do verbo to be, propriamente com o pronome it. Está frio. Está frio. O que é que está frio? Provavelmente é o clima, o weather. Então, você pode substituir o clima pelo pronome it. It is hot. Está quente, não é? Está quente. It is hot. Está frio. It is cold. It is cold. É importante que entendas isso. É muito bom. 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 Pau. Pau. What did you say? Could you repeat, please. Forget. Just hurry up. Okay, mamma, I won't you take too long. Sorry. Olá pessoal, eu tenho a melhor aula de hoje, meu nome é Nicole, meu nome é Marcia, eu sou 12 anos, eu sou 7 anos 11, e nós somos o casal, vamos repetir Tietchan, Tietchan, muito obrigada por isso com o Tietchan no show, nós aprendemos muitas coisas com o Tietchan, e Tietchan, vamos dizer um bocado, como é que eu posso dizer, um bocado chato, mas eu gosto muito do Tietchan Erick, sim, eu queria agradecer principalmente ao Tietchan Erick, porque não é fácil o Tietchan Erick acordar sede, vir aqui nos dar aula, às vezes nós com o mau humor, às vezes nós não fizemos bem as coisas, mas o Tietchan Erick está sempre aí paciente, para nos ouvir, para nos contar, então eu gostaria de agradecer o Tietchan Erick, até o Tietchan Erick vem com muita energia aqui, mas moça, você estava muito não disposta, você já conseguiu animarela, o Tietchan vem com muita animação, o Tietchan era muito bom, também mandar beijos a Erick Cassio, porque sem a Erick Cassio não é mais possível, nós aprendemos o inglês, já aprendemos quase muitas coisas, não quase nada, muitas coisas, só falta nós praticarmos e pôrmos em ação, e graças ao Tietchan Erick nós vamos conseguir com certeza, Então beijos da minha família, as minhas primas, a Ediana Aruna, a Ana Shelly, todo mundo que nós gostarmos, e o último momento ao Tietchan, é Erick e Erick Cassio, porque isso não, senão isso não seria possível, graças a Erick Cassio, sem você não seria possível, eu ouço, Então pessoal, o verbo to be não é um verbo de dor de cabeça como muitos pensam, o mais importante é que você deve sempre conhecer os auxiliares, aprender a dominar, É muito importante que se tornes independente na aprendizagem, faça pesquisa por si mesmo, em vez de simplesmente depender de livros que já têm a conjugação do verbo to be, Se quiseres essa matéria completa, por escrito em PDF, sobre como conjugar o verbo to be, puxa-nos no nosso WhatsApp, o terminal do nosso WhatsApp é o mesmo, 991881755, Onde podes ter todos os conteúdos que nós estamos a considerar durante o programa, podes ter acesso a estes conteúdos, conteúdos em PDF, em áudio, em vídeo, é muito importante que o tenhas. Assim foi a nossa aula, a nossa consideração sobre como se tornar independente na conjugação do verbo to be, valeu a pena aprender isso, nem se encontrou eu, o que é que acham? Não, valeu a pena, Tietchan, ter essa estrutura, saber como cada elemento funciona, saber qual posição ocupa, ajuda a usar mais o raciocínio, em vez de estar constantemente, tentar memorizar. Memorizar. Sim, realmente, às vezes, por não ter esse elemento disponível, então nós tentamos aprender o verbo pela memorização. Podemos até conseguir com o tempo, podemos até conseguir com o tempo, mas penso que pode estar falando mais prático. Com certeza, isso é muito legal. Muito obrigada. Então, se alguma valia para você estar na turma do Dijer Eric? Sim, Dijer, está, está. Ok. É muito bojadíssimo, é nova, ajuda a conseguir dar bastante coisa. Com certeza. O nosso objetivo é torná-lo independente, tornar uma pessoa que não depende de livros, de fascículos, mas uma pessoa que usa o cérebro para raciocinar, é muito importante. O que falaremos na próxima aula, no nosso programa, como saudar as pessoas em inglês, será o tema da nossa aula. Preste atenção. A saudação que nós vamos lidar aqui, o kit completo de saudades, saudável, apenas de saudação, vai ser mesmo um kit completo. Vai aprender as salvações básicas, como responder a pergunta, how are you, reciprocidade e outras perguntas diferentes encontradas na salvação. Por isso, não perca o nosso próximo programa, ok? Nós estamos, né? Temos o nosso programa aí nas segundas, quartas e sextas-feiras, 14 horas. Se perdeu o programa, não preocupe-se, porque nós temos reposição. Então, pesquise o nosso canal no YouTube, Erika, classe comia do Dieter Erika. Visite a nossa página no Facebook. Há inúmeras novidades sobre os cursos que temos feito em Assíquio de Ano, para recuperar as aulas. É muito importante que eu faça isso. Então, fica cuidado, não perca, não perca a nossa aula da próxima, no nosso próximo programa. Vai ser realmente sensacional. Gostaríamos de agradecer a Kitchen Pérola, como realizamos, é a cozinha que nos dá suporte, cozinha de doces e salgados. Se quiseres, podes encomendar realmente os serviços da Kitchen Pérola. Nós vamos deixar aqui, rapidamente, os dois terminais, para fazer encomenda de doces e salgados da nossa cozinha, deliciosas aqui de Pérola. Esses contatos, então. 916-29-5141. Se quiseres salgado para o seu evento, seja qual for, então solicite. O meu rosto está, sim, é alçado, porque a maquiadora Elisa dos Santos também deu um realço. É muito importante. Solicite o trabalho desta senhora, que é uma senhora muito competente. Eis o terminais dela, ok? Aqui estão 944-5376-96. Então, vão ter a oportunidade de ter, né, a formadora em vossa casa. Ou também, o 992-50-20-40-9. Thank you very much for watching. Daqui que esteve para vocês, eu, o teacher Eric. Até mais, fique ligado ao nosso programa. Thank you very much, God bless you. Ah, Mr. Macron, esqueci de pedir para você enviar um Eric classico para o pessoal de casa. Rapidinho. Hello, um Eric classico para todos. Não tem os nomes, assim, né? Um, for the day, for hoje, eu envio um Eric classico para o meu irmão Jorge. Hello. O meu irmão Jorge, né? Pessoal, enviem-se, vossas sugestões, perguntas sobre o que gostariam de aprender, que aulas você gostaria de ver aqui no programa. Faça isso muito importante para nós. Thank you very much. God bless you. See you next lesson. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti